A Leste Bem a Leste Além de montanhas e rios Está um solitário Com mim Os anões querem reaver sua terra natal Gosto de visitas Como qualquer hobby Mas antes que venham Eu gosto de conhecê-las Senhor Bolseiro, às suas ordens Estou cercado de anões O que fazem aqui? Ah, eles são uma reunião alegre Então Este é o Hobbit? Me pediu que encontrasse o décimo quarto membro da companhia Eu escolhi o senhor Bolseiro Não, não, não Hobbits passam despercebidos quando querem O que nos dá uma boa vantagem Vamos aproveitar a chance De retomar, Erebor Ei, senhor Bilbo Aonde o senhor vai? Vou partir numa aventura Mitranji Por que o pequeno? Por que Bilbo Bolseiro? Talvez porque eu tenha medo E ele me dá coragem Então este é seu objetivo Entrar na montanha Qual o problema? Há aqueles que não acham aconselhável Uma força obscura Conseguiu voltar para o mundo Por que não jogar? Um jogo de adivinhas Se ele perder E aí? Se ele perder, precioso Então comemos ele Muito justo Muito justo Eu preferia cada um destes anões ao mais poderoso exército Cuidado! Lealdade Honra Boa vontade Não posso querer mais do que isso Sua casa ficou para trás Sua casa ficou para trás O mundo está à sua frente O mundo está à sua frente Podia ter sido pior Só pode estar brincando Só pode estar brincando E aí?